O trecho da live que você vai assistir agora é parte da entrevista que eu fiz com o procurador, o renomado doutor Felipe Gimenez, e ele então faz a leitura das palavras do ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 5889. Na página 50, a numeração da página de cima, Gilmar Mendes declara que alguém votou por uma pessoa que não compareceu para votar. Esta pessoa justificou o voto e aí alertaram. Como é que alguém justifica o voto dizendo que não foi votar e tem o voto dele? Então, o próprio Gilmar Mendes fala de que é possível o mesário votar por quem não compareceu às eleições. Este assunto precisa rodar o Brasil. Este assunto precisa que sua família conheça seus amigos. Distribua o link desta entrevista. E mais do que isso, se você quer ver a transparência no processo eleitoral, o combustível que nos mantém lutando aqui de forma incansável é a sua ajuda financeira, porque nós temos gastos, nós precisamos da sua colaboração em qualquer valor no PIX abaixo. Assista esse trecho da entrevista. O próprio Gilmar Mendes declarou, as urnas não são seguras. Amém. Doutor Felipe, o senhor já é bastante conhecido no Brasil, extremamente respeitado. E eu quero começar já soltando fogo aqui, para a gente conversar. É verdade que Gilmar Mendes, em um determinado período da nossa história brasileira, ele declarou que as urnas não eram seguras e que existe o voto de mesário? No julgamento da DEI 5889, que terminou por julgar inconstitucional a lei do voto impresso de 2015, nesse julgamento, a DEI 5889 teve como relator o Gilmar Mendes e houve uma deliberação no STF sobre a liminar que havia sido pedido pela Raquel Doge, procuradora-geral da República, que foi depois sucedida pelo Aras. Nesse julgamento, eu estou com o acordo aqui. Esse é o julgamento? Esse é o acordo no qual Gilmar Mendes se pronuncia. Na DEI 5889. Ele tem 129 laudas. Aqui, não sei se dá para ver. Bom, é a DEI 5889. O Gilmar Mendes, depois de ter dado o voto dele, no momento em que, na folha 50, as pessoas podem acessar esse acordo, através da página do STF, é só digitar no Google aí, A DEI 5889, medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, inteiro teor do acordo. Vai baixar um PDF de 129 folhas, com o voto de todos os ministros. E na folha 50, eu quero advertir as pessoas que olhem a numeração no cabeçalho da folha, tá? Porque tem uma numeração embaixo. Essa numeração embaixo, ela é desrespeito... Há uma outra questão. A numeração que eu estou referindo é a numeração de cima. Então, na folha 50, no terceiro parágrafo, esse é um momento que o julgamento está caminhando, e o Alexandre de Moraes está proferindo o voto dele. Então, o Gilmar Mendes, relator, interrompe o Alexandre de Moraes. E ele diz o seguinte... Eu vou ler aí, psilíteres, a fala do Gilmar Mendes. É interessante. As vulnerabilidades do sistema de votação eletrônica, eles... Aqui, como é uma transcrição literal, algumas palavras não estão bem colocadas, porque é da fala espontânea, né? Sim. Vou continuar. É interessante. As vulnerabilidades do sistema de votação eletrônica, eles são conhecidos da justiça eleitoral. Bastaria essa frase. Sim. As vulnerabilidades da União Eletrônica são conhecidas da justiça eleitoral. Sim. E mais que isso, a justiça eleitoral aponta. Muito embora ele diga isso, a conclusão do voto dele e a conclusão do próprio acordo não é diferente das proposições que ele está colocando aqui. Mas ele continua nesse trecho. A justiça eleitoral aponta, por exemplo, o surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se chama mesário pianista. Em alguns locais, se detectou que... Aí ele dá um espaço na fala e diz. Em locais longínquos, em geral, as pessoas... Aí dá uma pausa e diz. O mesário acabava votando por alguém ausente. Isso... Por isso são palavras do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Isso é o Gilmar Mendes votando. Os mesários votavam pelos ausentes. Sim. O mesário acabava votando por alguém ausente. Isso, por exemplo, ele está dizendo aqui, se detectou num lugar no Maranhão. E ele dá uma pausa e diz. Um bom lugar. Eu não sei. Ele é cheio de ironias, né? Não sei o que ele quer dizer com isso. E há um inquérito em tramitação sobre isso. Como se descobriu? Por que se fez o cruzamento? Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Aí ele faz a seguinte ponderação. São questões marginais. Nós tivemos um caso. Eu acabei em redator para o acordo. Ministro Rosa Weber, ministro Fux, há de se lembrar. Ele vai comentar aqui uma conversa que ele teve numa churrascaria. Ele diz, na churrascaria brava, em Santa Catarina. E eles estavam conversando sobre isso. E aí ele lembra do assunto. Em que numa urna se detectou, numa eleição extremamente apertada, que um morto tinha votado. E aí nós discutimos essa questão. Lá na churrascaria. Dessa vez eles não estavam comendo lagostas. Era churrasco. E ele falou. Por quê? Porque alguém usou a identidade da pessoa morta. Mas veja, a justiça eleitoral avança seriamente para a biometrização. Eu vou explicar isso. Encerrando esse capítulo. É uma vulnerabilidade reconhecida. Mas não leva a distorções significativas. Pode ser marginal. E aí ele continua falando um monte de besteiras. Mas veja, o fato é que ele reconhece expressamente a possibilidade do mesário votar no lugar de terceiros. Aí ele alega, na recomendação dele, ele alega que a biometria resolveria esse problema. Mentira. Por quê? Quando um cidadão tem um problema na digital, por exemplo, um operário da Constituição Civil, um mecânico, alguém que tenha lá uma digital comprometida por algum dano, e ele vai votar, ele põe a digital dele no scanner, e o software pode recusar a leitura. Dá um falso negativo porque não consegue ler a digital do cidadão. O que o mesário faz? O mesário tem um comando, e parece que é o presidente da mesa, alguém ali na mesa tem um comando que digita uma espécie de senha, desbloqueia a biometria e faz a identificação pelo teclado. Isso. A partir desse momento, a barreira da biometria está superada. Exato. Então, hipoteticamente, no final do dia de eleição, poderia-se fazer esse procedimento infinitas vezes. Inclusive, há um histórico do depoimento do professor Amílcar Brunazzo, através do CEMIND, o Comitê Interdisciplinário Independente, que luta contra essa máquina desde 1996, onde ele relata que há um histórico de lugares onde, no final do período de votação, o tempo entre um voto e outro é absurdamente breve. Então, as pessoas passam o dia inteiro votando num determinado ritmo, tem um tempo de demora, e aí acontece que, em alguns lugares, no final do dia, esse ciclo entre a entrada e a saída do eleitor passa a ser absurdamente reduzido, o que poderia ser uma indicação da votação pelo mesário. Gente, vocês estão ouvindo aqui a resolução, o que está no acordo da ADI 5889, o secretário direito, de que Gilmar Mendes já declarou que existe o voto de mesário, ele fala, inclusive, que chegou a votar por alguém, e são essas urnas que hoje permanecem, essa insegurança para as próximas eleições aqui no Brasil. Mas eles querem nos fazer entender de outra maneira, que elas não são inseguras. Eu não confio, gente. Nós não temos que confiar nisso. Nós precisamos da contagem dos nossos votos, e isso só é possível por meio do voto impresso. Legenda Adriana Zanotto